É rumo a balneagem É rumo a balneário Camboriú 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 A gente vai pegar a ponte nova Pra eu poder filmar pra vocês A ponte velha Teoricamente Arcilio Luz De uma outra visão Olha aqui então A gente tá entrando na ponte nova Aqui Com a continuação Desse pôr do sol maravilhoso Saindo de Florianópolis agora Nesse exato momento E eu vou mostrar pra vocês aqui A ponte Arcilio Luz De um ângulo diferenciado Uma percepção diferente E assim com essa visão linda Da ponte Arcilio Luz E ao fundo Florianópolis A gente A gente dá um até breve Porque provavelmente Lá pra março do ano que vem A gente faça toda a costa Do sul do Brasil É isso aí Agora Seguindo aí pra balneário Camboriú Porque amanhã A gente já pega a viagem Já pega a estrada também Pra ir sentido Ribeirão Preto Nara Fer Nos esperem E como a gente não gosta muito De pilotar a noite Aonde nós vamos passar a noite A gente vai passar no posto Claro E é um posto que tá No aplicativo do iOverland Ele tem um ponto de apoio aqui Onde tem banho Tem um lugarzinho pra comer Eu acho que o banho é cobrado A gente vai se informar lá É Mas se for cobrado Vale a pena Porque é muito barato Geralmente custa R$10 Tomar um banhão Com os braços esticados Assim é tudo de bom É Um banho quentinho A gente vai passar a noite aqui Hoje vai dormir aqui Em Balneário Camboriú Olha Nós estamos aqui parados No posto Apolo Aqui em Balneário Camboriú E a gente conheceu O Edilson Isso Fala seu nome Fala você E o Nicolas Também são viajantes Eles estão morando no carro O Edilson é cartógrafo E ele já viajou o Brasil Faz Uber E também está na vibe Do minimalismo É verdade Aí se identifica Porque a gente acaba Se identificando Perfeitamente E quiser acompanhar Isso é a expedição cartografando E cartografando no gerúndio Porque assim É em movimento Sim Tem que ser O teu canal é isso Expedição cartografando Expedição cartografando Depois eu vou marcar Vou colocar na legenda E também lá na descrição Vou fazer uma foto aqui Para deixar registrado Maravilha Vem cá amor E olha isso aqui No posto Apolo Olha que maravilha Salgados Olha Tem até uns doces também Eu vou Tchau Môndega E o espetinho de frango Que é aquele lá Que eu peguei o último E eu peguei um pão Que eu vou comer com salame Que a gente tem E peguei o Como que é o nome daquilo lá É orelha de gato aqui Mas tem outra Pueca virada Pueca virada Ou se for em italiano É crostoli Crostoli E hoje A gente teve a nossa primeira experiência Que para muita gente Já é normal Caminhoneiro Que vive na estrada Os viajantes Mas para a gente Que está iniciando nessa vida Agora Primeira experiência Em Tomar banho Em posto de gasolina É muito legal Cara É muito legal Legal Bem louco Empolgante Vou contar para vocês Porque talvez vocês não saibam Eu não sabia até então Como é que funciona 10 reais o banho Que nem aqui Tem um temporizador Você vai lá Pega uma senha Digita a senha E ele conta 7 minutos Em quanto tempo Você tomou banho Tati? Eu tomei banho Em exatos 3 minutos Eu também E pior que eu fui burro Depois quando estava faltando Eu falei Meu Daí como é que eu vou Parar aqui Já deu Já deu Já tomei banho Como é que eu vou parar E me trocar Se a água está caindo Na minha cabeça Tem que esperar aqui 7 minutos Fiquei lá 4 minutos esperando Depois no final Que eu li as instruções No temporizador lá Que tem um cancela Tem um botão cancela Que você para o banho antes Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse É tudo burrice Mas é isso aí É muito legal Eu adorei O banho quentinho O banheiro super limpinho Gostoso E meu Maravilhoso Não tem o que falar Para a gente Que já tomava banho No camping Que era um banheiro Coletivo também Então a gente já está Muito mais do que acostumado Nada mudou Nada mudou Exatamente Até melhor Porque é um banheiro Só para você Só você Você coloca seu tempo lá E ó Eu ainda usei o tempo Para poder fazer Limpeza Higiênica No meu corpo Todo E foi maravilhoso Então Sete minutos Para tomar banho Dá tranquilamente Eu não lavei a cabeça Hoje Mas se eu tivesse lavado Teria dado também Tempo suficiente Não E detalhe O banho custa 10 reais Mas a gente está Com pouco tempo na estrada Eu já peguei um macetinho Ah é Deixa sempre um espaço no tanque Tanque diesel Tem bastante espaço Então o que eu fiz Botei 100 reais de diesel Estava um pouco caro O diesel aqui Mas Põe 100 reais de diesel E me dá duas fichinhas de banho De grátis De grátis não Porque o diesel estava caro Mas o diesel a gente ia ter que colocar de qualquer jeito Então é isso que eu falo Você tem que aproveitar as oportunidades Não existe almoço grátis Nem banho grátis Bom dia Balneário Camboriú Acordamos aqui agora no posto Apolo Cafézinho Bom dia Bom dia Bom dia Dils Bom dia Nicolas E aí Ô Nicolas Eu quero saber de você Nicolas aqui teve a primeira noite de experiência Dormindo na estrada Como é que foi para você? Foi bem legal Foi legal? Não acordou no meio da noite Acordei sim Não consegui dormir Acordei nem a noite Esse camarada aqui roncou muito durante a noite? Sim Ah então aí complica Só me dedurando Aí o cara complica a vida na estrada Para quem está começando É difícil Aí fala Pô aí não dá né Já está até em estilo Olha lá Vamos aí Van Life Van Life Esse aí vai ser o futuro morador das ruas Com certeza Eu me considero agora um morador de rua Eu falo assim A gente brinca É o Homeless Gourmet Exatamente Mas é isso aí Daqui a pouco eu vou contar uma novidade para vocês Que hoje tem novidade legal Agora o Nicolas O Nicolas vai apresentar a casa que ele está morando com o pai dele O pai dele é o Edilson Engenheiro cartografista E ele está com o projeto aí de rodar o Brasil Expedição cartografando Expedição cartografando Vou colocar mais uma vez aí o arroba dele aí Para que? Ele está rodando o Brasil Utilizando esse carro aqui Fazendo motorista de aplicativo Para financiar né A própria casa dele financia o projeto Então espera aí que o Nicolas vai explicar como é que funciona aí Ali é onde você coloca o pé Você fica por exemplo assim ó Mas também daria para ficar uma criancinha ali Uma outra aqui Cabe mais um aí então? Não Dá para ficar uma ali pequena Uma outra aqui Aqui Até aqui Quatro pessoas E daí rebate tudo o banco aqui Fica uma cama perfeita Mas no caso eu e meu pai a gente dorme assim ó Simples daí assim Meu pai ele deita o banco né Daí ele tira esse O encosto de cabeça Exato Daí ele tira aqui Coloca um colchonete Um edredom Não passou frio nada na noite? Não Não passei Daí ali A gente encosta o pé A gente pega um travesseiro aqui Por exemplo esse Coloca aqui Coloca mais um ali Só para dar o encosto ali Aquele ali E fica de boa aqui E daí meu pai Pega uma toalha Coloca aqui para tampar Para tampar a claridade Sim ele pega essas toalhas aqui Ele coloca ali E tampa com esse negocinho aqui Para não molhar a toalha Vai que chove né Para também ter uma janelinha Uma cortina E essa é a casa Show de bola Passou perrengue na noite? Nem um pouco Dormiu bem para caramba É isso aí Valeu Nico Pessoal vou mostrar para vocês agora O Luiz abastecendo a água do carro É porque a água já estava baixa já E como a gente vai começar a viagem Agora tem que sair cheia Então geralmente em posto de gasolina Você consegue encher a caixa d'água do carro Tranquilamente Eles não enchem o saco Principalmente se você abastece um pouquinho Ah claro Mas assim Mesmo se você não abastecer É só você ser uma pessoa educada E simpática E pedir com carinho Então eu não podia estar abastecendo Que você consegue tranquilamente Então o Luiz está abastecendo aí a água E eu vou para o meu canto aqui ó Que eu vou dirigir E a gente vai começar a viagem Rumo a Ribeirão Mais uma vez Nara Fer Estou chegando Então Então minha gente Eu falei que tinha uma surpresa aí No fim acabei me distraindo Tal Um fato novo Olá Meu nome é Luiz E eu estou a 13 horas sem fumar Lá com nossas histórias Lá com o Ricardo Foi lançada uma hashtag Para mim inclusive Exatamente Hashtag Luiz pare de fumar Isso E daí o que aconteceu A minha querida esposa Que para quem não sabe Ela é dentista de formação Que já trabalhou no SUS Ela tem um curso De especialização Anti-tabagismo Que lá em 2015 Mais ou menos Não sei Mais ou menos 2015 2016 2016 Foi 2016 Em 2016 Ela montou Um grupo E eu e ela Paramos de fumar Na verdade Vamos começar E vamos Falar A real Logo que eu me formei Eu fumava E o Luiz também Eu sempre fumei Desde muito novo E aí eu Achava totalmente Incompatível Uma dentista Fumando Então Eu sempre quis Sempre tive Essa vontade De parar de fumar E aí Enquanto eu estava Trabalhando no SUS Me foi dada A oportunidade Então De eu ir para São Paulo Fazer um curso Do programa Pare de fumar E aí a gente Precisava implantar Esse programa Pare de fumar Na cidade Onde eu trabalhava E o primeiro grupo Do pare de fumar Que a gente implantou Na cidade Eu coloquei Eu e o Luiz Para a gente Parar de fumar Também Então Assim Deu super certo Foi muito bacana Inclusive o programa Pare de fumar Do estado de São Paulo É maravilhoso Você consegue Ir para qualquer Unidade básica De saúde Da tua cidade E falar Olha Eu quero parar de fumar E dá muito certo Eles usam medicação Usam nicotina Tem um trabalho psicológico Fornecido pelo estado Tem um trabalho psicológico Em cima do Grupo de apoio Então assim É muito bacana mesmo E eu parei de fumar O Luiz também parou de fumar Ficou quatro anos Sem fumar O Luiz E aí por graça Com os amigos Ele acabou voltando A fumar Eu achei que como eu fiquei Quatro anos sem fumar Eu poderia chegar e falar assim Ah então se eu fiquei quatro anos sem fumar Eu consigo ficar de segunda a sexta Sem fumar e me controlar E daí eu vou ser aquele fumante Ocasional de final de semana Tranquilo Você não faz tanto mal Mas acontece que fazendo isso Não consegui me controlar Voltei a fumar E hoje Após eu iniciar o tratamento Faz uma semana Com a medicação É o primeiro dia Sem cigarro Que nós estamos ficando Hoje aqui Vamos ver Vai registrar Dia 13 Dia 13 de novembro Dia 13 de novembro Primeiro dia sem cigarro Olha como o tempo passa Depois de amanhã Já vai fazer dois dias Que eu parei de fumar Ele tá assim Todo ansioso Né Com essa coisa de Ah vou parar de fumar Vou parar de fumar Mas de fato A medicação ajuda bastante Já tá com nicotina Tá fazendo programinha direitinho Eu acho que tem uma motivação Muito boa Que é estar na estrada Que é ter mais qualidade de vida Você ter um pouco mais De tempo de vida Inclusive Pra poder aproveitar Esses momentos Que são ótimos Então eu acho que Era muito justo O fato de ele Novamente Fazer esse desafio Aí Porque de fato É um desafio Parar de fumar É um desafio Muitas pessoas tentam E não conseguem E se você fizer Do jeito certo Com acompanhamento Profissional Vocês conseguem Bom resultado É isso aí Então agora Nós estamos deixando Aqui ó Balneário Camboriú Estamos deixando Balneário Camboriú Sentido a Joinville Estado de São Paulo É isso aí gente Joinville Estado de São Paulo Eu tinha uma vírgula Se você não sabe Lê me desculpa Sentido a Joinville Vírgula Estado de São Paulo Ah ok Olha eu não sei Então partiu né Bora A A A A Transcrição e Legendas Pedro Negri